Atenção, torcedor colorado, bomba na noite dessa segunda-feira, o Internacional acaba de informar que encerrou o ciclo de Mano Menezes. Mano Menezes não é mais treinador do Inter, não resistiu ao pouco futebol, pouquíssimo futebol apresentado durante este ano de 2023 e também a pressão da torcida. Quem assistiu o vídeo do canal ontem viu que eu trouxe vídeos diretamente do estádio Beira-Rio, onde a torcida vaiou Mano Menezes antes do jogo e xingou Mano Menezes após a partida. Então a pressão da torcida colorada deu certo, Mano Menezes não é mais treinador do Inter, informação confirmada de forma oficial há poucos minutos pelo clube. Hoje à tarde houve uma reunião do Conselho de Gestão, ou seja, da diretoria do Internacional, eu estava justamente buscando informações sobre essa reunião, porque eu achei algo muito estranho, algo muito esquisito nesta reunião. Mas o que me foi informado durante a tarde, e que eu inclusive apurei no clube também com alguns colegas de imprensa, é de que era uma reunião normal, para discutir assuntos básicos do Internacional, e que inclusive a gestão se reúne toda semana para isso. Então a princípio, a situação de Mano Menezes seguiria a mesma, mas para a surpresa de todos, todos nós que achávamos que o presidente Alessandro Barcelos não faria isto, Mano Menezes então deixa o comando do Internacional. Sai também Sidney Lobo, seu auxiliar também deixa o clube, eles que estavam então desde o ano passado vice-campeões brasileiros em 2022, mas neste ano realmente no futebol do Inter, e todo mundo que acompanha o canal sabe, eu defendi Mano Menezes no ano passado e disse que era um ótimo treinador, tinha conseguido se reerguer, estava mostrando um grande trabalho, mas neste ano eu fui um dos maiores críticos dele, porque justamente não via um bom futebol, estamos na metade de julho, e o Internacional ainda não teve uma partida 100% boa durante os 90 minutos. Então Mano Menezes cai, e agora palpite, não é informação, deixar bem claro, não é informação, até porque não deu tempo de apurar absolutamente nada, saiu a notícia agora, estou trazendo para vocês. Para mim, palpite, opinião, o Inter já tem um treinador contratado, já tem um treinador acertado, e palpite, para quem não gosta, sinto muito, para quem gosta, assim como eu, é uma boa notícia, acredito que é Eduardo Cudê. E eu vou dizer o porquê que eu acredito que é Eduardo Cudê, primeiro, ele tem uma ótima relação com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, Lembrando que Barcelos era dirigente do Inter na gestão Medeiros, quando o Cudê foi contratado, eles têm uma amizade muito boa, inclusive também eu já trouxe aqui no canal, há mais de ano, que o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos e Cudê, inclusive, se conversavam com frequência por telefone. Eu trouxe informação há muito tempo por aqui, não é novidade para ninguém. Segundo ponto, o Eduardo Cudê está sem clube, então o Inter não terá gasto nenhum para trazer o treinador, não pagará multa nenhuma para contar com o treinador. E terceiro ponto que eu acho importante, que me leva a crer nisso, é que em uma das últimas entrevistas de Eduardo Cudê como treinador do Atlético Mineiro, ele disse que sabe que tem uma dívida com a torcida do Internacional, e ele disse que esperava retornar um dia ao Inter para pagar esta dívida com a torcida. Ou seja, ele sabe que errou. Não errou, ao meu ver, em trocar o Inter para um clube da Europa, afinal, nessas horas é profissional, tem que pensar na família, tem que pensar em condição financeira, ganhar em euro, morar no país de primeiro mundo e tudo mais. O grande problema para mim foi a maneira que ele saiu, sem dar nenhuma justificativa para o torcedor do Internacional. E aparentemente ele sabe que ele errou nisso. Tanto que nesta entrevista, uma das últimas como treinador do Galo, ele deixou claro que ele tem esta dívida com a torcida e que ele esperava voltar para pagar esta dívida. Então, repito, não há informação, é opinião, é palpite. Acredito que Eduardo Cudê será o novo treinador do Internacional por todos estes motivos elencados até aqui. Só espero uma coisa, se for Eduardo Cudê ou qualquer outro treinador de fora, qualquer outro estrangeiro, eu espero, de verdade, que a diretoria do Internacional tenha culhões, tenha coragem para blindar o trabalho. Porque a gente sabe que a nossa imprensa, em grande parte, é bairrista. O treinador estrangeiro nem desce no aeroporto Salgado Filho e já está apanhando a nossa imprensa. Não gostam de treinadores de fora da aldeia. Vai ser criticado dia e noite, como foi na primeira passagem. Tanto que desgastou muito essa relação. Dia e noite. Então, espero que se for Cudê ou qualquer outro treinador estrangeiro, para o bem do Internacional, que a diretoria blinde o trabalho para que o treinador tenha calma, tenha tranquilidade e consiga trabalhar bem. Mas, enfim, Mano Menezes não é mais treinador do Internacional. Agora, esperamos. O primeiro jogo da Copa Libertadores da América contra o River é no início do mês de julho. Então, o novo treinador terá em torno de duas semanas para trabalhar, para começar a dar a cara para o time do Internacional, a sua cara para o time do Internacional. Não é muito tempo. Mas, lembrando, o Inter até a Libertadores joga só uma vez na semana. Ou seja, o novo treinador terá semanas cheias para treinar. Semanas cheias para poder colocar as suas ideias em prática. Esperamos dias melhores. Esperamos que o Inter, enfim, consiga jogar futebol em 2023. Que, enfim, tenha um treinador que consiga tirar o melhor de cada um dos jogadores deste elenco, que tem melhorado, ainda mais com as contratações que chegaram. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Gostou da decisão da diretoria do Internacional? Gostou da saída de Mano Menezes? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!